Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É o vídeo de hoje, uma diquinha bem simples, como eu sempre gosto de trazer aqui para o canal, de como deixar o nosso calcanhar um pouquinho mais bonito e mais hidratado. Espero muito que vocês gostem dessa dica e bora lá conferir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!